Olá, sejam bem-vindos ao programa da TV surdo. Neste período de emergência, a TV surdo vai levar para si, caro amigo telespectador, vários programas, debates sobre esta pandemia, um convidado responsável de algumas agriminações de pessoas com deficiência. Hoje, não vamos fugir da regra, estamos com o Agostinho Fuliz, presidente da Associação dos Surdos de Moçambique e também temos o Sérgio Miguel, presidente da Associação dos Cegos Amplio PD Moçambique, para a gente debater um pouco da prevenção da Covid-19 e agradecer a presença aqui nos estúdios para a gente refletir um pouco sobre esta pandemia. Começando por o Dr. Sérgio, as pessoas com deficiência visual, podia dizer que são as mais vulneráveis, dependendo de ser muitas das vezes, de que maneira tem expandido a mensagem para a comunidade das pessoas com deficiência visual para se precaver desta doença? Sejam todos cumprimentados aí de casa e, particularmente, as pessoas com deficiência visual que me ouvem. Indo direto à sua questão, de facto, é complicado ter uma resposta mais próxima da realidade. De facto, as pessoas com deficiência visual, no entendimento geral, são vulneráveis. Comparativamente com as outras, não posso comparar, não existe um grau de superioridade em quem é que é mais vulnerável. Mas nós dependemos de terceiros, dependemos para a nossa locomoção. Por vezes, se não usamos a bingala, podemos ter uma segunda pessoa para nos apoiar nela, não é? Então, isso conta muito para a própria precaução relativamente ao vírus. Aliás, nós vamos ouvindo as orientações, portanto, por parte do Ministério da Saúde, que são boas, nós somos bem-vindos, mas há uma situação interessante, que as pessoas com deficiência devem segurar-se ao braço da outra para poder se orientar. E neste braço, quando faz o V, o cotovelo, quando a gente tosse, temos que tossir para aquele cito. Imagina que é lá onde a pessoa tem que se apoiar. Não sei até que ponto deveria, não sei se seriam ligas ou qualquer coisa que as pessoas tínhamos que ter esse tipo de material, para sempre que quiséssemos alguém, tínhamos que pôr uma coisa. Mas é uma coisa um pouco imaginária. Mas como pode imaginar, o que eu digo é que a pluralidade começa aí. Nós usamos a bingala, a bingala também vai tocando em vários locais. Infelizmente, são pessoas que a maior parte deles podem não ter grandes possibilidades para adquirir o gel ou os desefetantes. Então, mesmo água e sabão, tinha que andar toda hora com isso. Não sei, podemos refletir juntos como é que essas questões podem, até certo ponto, criar mais vulnerabilidade por parte das pessoas com deficiência visual, em princípio. Mas o que nós temos feito é aconselhar as pessoas a acatarem todas as medidas que vão sendo lançadas e pedirmos que sejam ainda mais higiênicos possíveis, porque a higiene é a base de tudo. Daí que toda a necessidade de cumprirem com essas medidas e procurarem ainda melhorar a sua própria higiene. Sr. Sérgio, antes mesmo de ir para o Agostinho, eu acho que o Ministério da Saúde deveria, talvez, ter especificamente informação dedicada para as pessoas com deficiência. Estava a explicar que o fazer um V ao tossir, aí onde vê que o Ministério diz que tem que fazer o V, e é o local onde alguém pode apoiar, além das pessoas que têm bingala, além da própria bingala, que pode tocar em sítios que estão contaminados. E acha que o Ministério da Saúde podia vir ao público e explicar de que forma as pessoas com deficiência também devem se precaver desta pandemia? Eu penso que há essa necessidade. Não sei como é que isso deveria ser explicado, mas os profissionais da área, de certeza, podem ainda trazer. Nós tentamos explicar aos colegas que há precaução sempre. Então, é difícil o que nós vamos cruzando com diferentes pessoas. Às vezes precisamos de atravessar a rua, não podemos segurar as mãos, mas nós somos obrigados a ter que segurar, porque é uma técnica de orientação e mobilidade. Portanto, julgo eu que alguma coisa devia ser dita sempre nas indicações que todos os dias vamos ouvindo, que também chamassem a atenção a esse aspecto. Ou a pessoa que for acompanhar, se calhar, sabe que muitas vezes que tosse vai para o lado esquerdo, para o lado direito, então nessa altura pedir que a pessoa pegue, por exemplo, no braço contrário, onde menos ele faz as suas expirações. É um dos... é o que estou a pensar agora imediatamente. Mas, também aconselhar, nós que usamos as bingalas, que de vez em quando, sempre que pudermos desinfetar as mãos também, desinfetar a própria bingala porque ela vai passando por vários locais. Então, e outras medidas que provavelmente poderão serem pensadas, etc., e nós podemos junto também ir refletindo quais são as melhores, porque a vulnerabilidade, de facto, é maior. Exato. Agostinho, as pessoas com deficiência auditiva... Quero saber de si como é que chega essa informação da prevenção, as mensagens que tem dado o Ministério da Saúde... Como é que chega até... como é que tem chegado até os membros da associação? Muito obrigado pela pergunta. É um assunto muito importante para os membros. Eu, pessoalmente, também estou muito preocupado com este assunto, visto que, a nível do país, se existem várias posições, e tem muitas pessoas surdas que vivem numa situação vulnerável, e algumas pessoas vivem no campo e não têm TV em casa, e não têm informações através da televisão. E essas informações de prevenção do coronavírus, muitas das vezes, passam a desapercebidas. E é diferente com as zonas urbanas. Mais ou menos, as pessoas podem conseguir perceber a questão do coronavírus. E o Ministério da Saúde sempre tem publicado informações sobre isso. Mas existem outras instituições que também cobram essas informações, mas não têm lá, em verdade, terem outros sinais. E essas instituições também publicam informações sobre o coronavírus. E as pessoas surdas, para poder perceber, precisam de ver a informação. A informação deve ser contínua, para poder perceber. Então, precisa de muita sensibilização, e essa pessoa com a visão produtiva pode perceber. E só com uma vez, o interno a traduzir, não tem sido o suficiente. A pessoa surda, para poder acatar, precisa de mais tempo, porque algumas coisas passam de forma que você vai perceber. E não estamos preocupados, porque nas famílias, onde tem pessoas com sucesso, e muitas das vezes as famílias não conhecem, há um bom de sinais para se comunicar com as pessoas surdas. E acabam deixando, tipo uma discriminação, pode-se dizer. e não tem máscara para as pessoas surdas. E os familiares, em algum momento, não dão máscara para os seus filhos surdos. Especialmente, se procurarem sozinho. E vivem para ficar em casa. Em casa, nós não conseguimos encontrar máscara. O foco a sair por contrair o coronavírus. Nós estamos muito preocupados, realmente. Acredito que se tivesse uma sensibilização a nível das zonas rurais para as pessoas surdas, seria melhor. Então, o Ministério da Saúde não ter abrangido as pessoas em nível das zonas rurais. Nós, como associação dos surdos, não sabemos como podemos sensibilizar as pessoas na comunidade. E essas pessoas que vivem em uma comunidade são suscetíveis ao contrair o virus do coronavírus. Então, esta é uma grande preocupação para vocês. Exato. E neste período de emergência, sabemos que não há aulas, não é? E o governo, neste caso o Ministério da Educação, introduziu aulas através de rádio e televisão. Assim, Agostinho, acha que essas aulas, por exemplo, pela televisão, são inclusivas? Bem, o assunto da educação via televisão, isto significa que o governo está a escolher as pessoas surdas, porque nós não conseguimos perceber nada. A pessoa explica lá oralmente. Então, nós não temos nenhum lugar para podermos aprender as aulas via TV. Isto significa uma exclusão para as pessoas surdas. Exato. Como é que, a nível da deficiência visual, Dr. Sérgio, é um pouco diferente, não é? Essas aulas chegam até as pessoas com deficiência visual, rádio, assim como na televisão. Bom, da mesma maneira que existe dificuldade, mesmo presencialmente, na sala de aulas, à medida que os professores, por exemplo, sou um exemplo simples, põem lá uma determinada frase. O João foi à escola. Divida, por hipótese, ou classifique morfologicamente cada palavra, etc. Muitas vezes, quando o professor na televisão está a fazer, vocês estão a ver, aqui, cortamos aqui, cortamos aqui. Portanto, ele está a fazer a divisão a livre. Mas não consegue, por exemplo, ir falando onde é que está a cortar. O João, então, o é o artigo, quer dizer, ele pode dizer, mas quando diz, corta aqui, corta aqui, onde é que é a primeira, a segunda oração, etc. Estou a dar um exemplo hipotético, não estou aqui dentro, não sou o professor. Então, há necessidade dessa comunicação ser mais descritiva. É assim que se diz. Portanto, muitas vezes, o que acontece? Ele faz aquilo exemplificando, portanto, dando as marcas no quadro. Então, aí, em termos de inclusão, em termos de perceção, pode, por um lado, ser um bocado complicado. Mas, temos a vantagem de, oralmente, conseguirmos perceber e, se a pessoa, com a consciência dos outros, tiver alguma boa preparação, vai percebendo. Mas, há essa necessidade dos professores saberem descrever mais quando estão a exemplificar ali no quadro. Vamos ao intervalo. Voltamos dentro distante. Pegue no seu telemóvel e vá ao Google Play. Procure TV Surdo. Clique no ícone com o emblema da TV Surdo e, de seguida, instale. E já está. É fácil de usá-lo. Possui uma interface bastante interativa. De que está à espera? Baixe agora. TV Surdo. Mídia Inclusiva. A minicidade é um... é uma batalha das pessoas com deficiência para a eliminação deste mal. E é notável que as pessoas com deficiência visual, não só, mesmo no estado de emergência, tem, nas zonas urbanas, tem deambulado pelas avenidas, a pedir um pouco para se sustentar. Está bem que é um mal, mas é o meio que as pessoas têm sobrevivido. Que tipo de trabalho tem realizado a nível da CAM para acessibilizar os membros que neste momento é um momento muito importante que as pessoas têm que se manter sem casa para não ser contaminada com esta doença. Meu caro, este é um problema problemático. É um problema problemático. partindo do princípio que as pessoas com deficiência, digamos, visual, no geral, em termos de sua empregabilidade, são muito poucos. Daí que nós apostamos muito na educação, de modo que essas pessoas possam ter uma formação e para poderem se enquadrar no mercado de emprego. Então, enquanto não haver a possibilidade dessas pessoas para trabalhar, nós não vamos nunca deixar desta música de mendicidade, infelizmente. Infelizmente. É uma situação, não gostaria de usar o termo pessimista crônico, mas que também há necessidade do governo ver como é que essas pessoas podem ser enquadradas em termos de autoemprego ou autossustentabilidade. Imagino, neste tempo que foi prorrogado a questão da emergência, aquela gentinha que depende muito dessas migalhas que vão pedindo, etc. É muito mais complicado. Mas eu não gosto muito de apostar no assistencialismo, do estilo de acero-inás e dar produtos, etc. Devemos ser ao contrário, criar meios que essas pessoas possam trabalhar para evitar. Formarmos, prepararmos para eles poderem estar no posto e poderem ser autossustentáveis. A minha luta enquanto presidente da associação e, aliás, uma das nossas missões é exatamente trazer essa informação perto de quem tem a faca, etc. A faca e o queijo para mostrar que também somos capazes. Não podemos sempre esperar que sejamos oferecidos. Então, tem que haver essa abertura. Reconhecemos que o governo tem feito muito pelas suas consciências, mas é uma necessidade sempre contínua, porque todos os dias há novos casos, etc. e se isso continuar assim, acredito que em uma altura o governo não há de ter capacidade de suporte para questões da área da deficiência, porque não há abertura também de emprego para essas pessoas. A mesma questão que faço para Agostinho, eu notava ao longo de todo o país jovem com deficiência auditiva, andando com papel, com assinatura até de Azumo para praticar minicidades, que é o meio que pode se sustentar. Há um trabalho durante esse período, que é um período em que o governo alerta para que as pessoas mantenham-se em casa, para que tenha consciência do perigo das pessoas que andam pelas ruas para praticar minicidades. como a construção do surdo, temos sensibilizado usamos o telefone através dos WhatsApp, nós sensibilizamos as pessoas para ficarem em casa, mas em algum momento tem sido um pouco difícil. Tem sido difícil porque, na verdade, quando estamos a falar sobre isto, eu dei aqui o exemplo de algumas famílias que têm dito as suas condições auditivas para ficarem em casa. Em algum momento não são dados pela assistência em termos de alimentação, então as pessoas acabam saindo à procura de trabalho, mesmo sendo difícil, e eles continuam a praticar na necessidade, porque em casa não são acolhados com as suas famílias. Então, não tenho sensibilidade às pessoas para ficarem em casa. Tem algumas pessoas que não trabalham, é importante que fiquem em casa, mas tem outras pessoas que ficarem em casa com o filho complicado, porque, na verdade, essas famílias das pessoas que têm dois filhos, por exemplo, tem uma pessoa surda e outra sem desafio, sempre dá prioridade à pessoa que não vem sem desafio, acaba ficando em casa, a pessoa surda. e a pessoa surda para dizer o que está a acontecer, tudo que está a ver na TV, então, a família está bom escutando, a gente tem a sensibilidade para ficar em casa, apesar da dificuldade que existe. E, eu penso que as filhas devem acolher imagens das suas consciências, se for para ficar em casa, deve haver um outro amigo. Então, é algo muito difícil neste tempo de ocorrer, algumas pessoas saem para ficar na necessidade. Os pais devem ter os metodores com os seus condições. Estamos mesmo no fim do programa da TV surda. Agostinho, última mensagem para as pessoas com deficiência auditiva em relação a esta doença. Gostaria de falar mais uma vez e pedir a todas as pessoas, em particular as pessoas surdas para ficar em casa. E, também, é importante sempre lavar as mãos. Se for para sair nos locais de muito aglomerado, deve usar a máscara. E, também, evitar abraços. Deve manter o distanciamento, de mais ou menos um metro e meio. evitar o abraço e continuar sempre em casa. também, quero pedir a qualquer instituição para poder apoiar a associação dos surdos em termos de máscara, produtos para a higiene, porque, na verdade, as pessoas turdas têm tido dificuldade de ter máscara, e os familiares não têm apoiado e a falta de dinheiro também contribuiu. Então, assim, existir uma instituição pode nos apoiar, nós estamos abertos. Sim, se existir alguém que quer apoiar, onde que pode encontrar a Zoom, pode deixar o contato, o endereço. Nós estamos a trabalhar na ADEM, sempre estamos lá na ADEM, qualquer coisa pode nos contactar através da ADEM ou através da FOMOAT. Nós trabalhamos neste local e também estamos em parceria com os jovens com os diferentes. Muito obrigado, Agostinho. Doutor Sérgio, últimas considerações. Bom, felizmente, as pessoas com deficiência visual vão ouvindo tudo que vem pela televisão ou pela rádio, mas existem informações. Eu estou aqui com um livro que se chama Constituição da República que diz que todo mundo tem direito à informação de igual maneira de por aí fora e nós temos um decreto do próprio Ministério da Saúde que foi aprovado em dezembro de 2018 que facilita, obriga que as informações ligadas à medicação etc., como é que se chama? Os rótulos aparecem também em braille. Então, é uma oportunidade para continuar a insistir e se eventualmente forem criadas mensagens etc. por escrito que também haja essa informação em braille porque faz parte de um direito e é um direito que o nosso país pelo menos está lá na Constituição e nos outros documentos internacionais que o nosso país vai trazendo. E nós sempre a partir da União Mundial de Cegos temos recebido essa informação de nós fazermos chegar aos nossos governantes o nosso governo que não se esqueçam da acessibilidade. A acessibilidade é o veículo principal de modo que todos podemos ter acesso a informação. José, muito obrigado Agostinho Feliz, presidente da Azum, Sérgio Miguel, presidente da Calmo. Fique em casa. É assim que termina o programa da TV Surdo para si, especialmente que esteve em nossa companhia agradecer pela sua audiência e nós voltamos daqui a 7 dias. Até lá.